O que acontece é o que é de casal Solta na pegada meu papel Tá bem? Vamos tudo pra colocar meu clubes Que se pode vir no tempo Você não pode vir no tempo Aatura nou Que se pode vir a zentos Que eu vou aparecer no lugar A sua voz Que os vamos absor Leben Que os vamos corresponder A sua voz Que os vamos absorver Caralho 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 No carro, no carro, outra baixa da boca e nunca fez amor Por uma máquina, no carro, pegou mais de outra e pegou mais de liga No carro, no carro Que Deus tem que lhe dar o gosto Olha que braços abraçados O coração, ação, a galera, é de povo E a festa é nada da paz e o que a gente tem Lá no parado, o que eu vou lançar Lá no cuidado, é vontade de esforçar Lá no parado, é vontade de esforçar Se o filho me desce, me desce, me desce Olha que braço, o que eu vou lançar Lá no cuidado, é vontade de esforçar Carro parado, carro pode ser Um abril que a senha não é livre que não Tchau, Kenz, pro dançambiante, pra passar. Vá pra tirar o forró. Vá para o���ão. Vá para a portada. Vá para a filha. Vá para a filha do people. Música E irmãos recolidados Olhar com braços abraçados Coração acelerado E apaixonada, apaixonada Carro parado, como que eu passar? Cuidado, cuidado, que a mão tá desfusado Carro parado, como que eu passar? Subir e descer, não tem jeito não Olhar com carro parado, como que eu passar? Cuidado, cuidado, que a mão tá desfusado Carro parado, como que eu passar? Subir e descer, não tem jeito não Então, seronça ao vivo Braça de ir a baixo do carro, bora show Desce, 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 desce Samba, samba! CIDADE NO BRASIL